E essa pessoa que eu tenho, simplesmente quando entrou aqui na programação da Rádio Novo Metrô, eu tive que ser obrigado a chamar ele no direct e falar que música é essa, nego, que música é essa? E antes de mais nada é pro pessoal conhecer, porque ele tem uma voz que acalma a gente, eu queria que antes de dar as boas-vindas, blá blá blá, o Scassachê, vamos de música, cantor? Você pode estar com o problema, quem é que não tem? Não fique pensando nos tombos, tente levantar A vida é tão passageira, por isso que temos que aproveitar Tenha fé, primeiro se planta, depois é colheita A vida vai sempre te dar diversos caminhos para escolher Mas nem sempre o caminho mais fácil vai te enloubrecer O mais nobre de todos os homens é considerado o salvador da nação Abençoa quem fala em seu nome e faz oração Tenha fé, paciência, parceiro, que tudo se ajeita Não fique com medo, escute o conselho que agora eu vou lhe falar Corra pelo centro, que mesmo perdendo você vai ganhar Tenha fé, paciência, parceiro, que tudo se ajeita Não fique com medo, escute o conselho que agora eu vou lhe falar Corra pelo centro, que mesmo perdendo você vai ganhar Tá aí, cara, Tanaka, aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô Pra mim vai ser sempre como o Júnior Belo me falou Tanaka do Cavaco Seja bem-vindo, nego velho A Porto Alegre Seja bem-vindo Tanaka, vocês vão saber um pouco da história Ele não é de Porto Alegre, ele é de São Paulo Cara, tenho o maior respeito, carinho e admiração por ti E antes da gente começar a entrevista, cara Eu queria falar sobre essa tua música Porque essa música, ela entra dentro da Rádio Nova Metrô No momento que a água entra dentro da cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul Se não me falha a memória Acho que a música entrou em início de maio E eu recordo nitidamente, assim, da... A gente estava aqui numa segunda-feira Nós fomos ver o que estava ocorrendo aqui na cidade de Porto Alegre E aí eu não tive estômago, juro por Deus Eu não tive estômago pra poder estar à frente Eu voltei pra dentro do estúdio junto com o Júnior E eu trouxe a tua música, mano E aí eu entendi tudo Eu já tinha entendido ela antes, mas eu fiquei mais aberto Cara, que bênção essa música, cara E seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Nova Metrô Novamente obrigado Que nem eu falei pra ti no direct Muito obrigado por trazer essa música aqui pra Rádio Nova Metrô É, foi uma honra até Agradeço demais as suas palavras também De que eu recebi sua mensagem Eu me arrepiei Primeiro porque o contexto, né? E pô, sua voz é imponente, né? Tu acha? Quanto fone de ouvido aí tu acha? A voz é uma voz que impõe um negócio Falei, cara, que gostoso ouvir isso, né? E o mais legal é que você escuta de alguém que não te conhece Então, assim, a gente não está se conhecendo hoje praticamente pessoalmente aqui, né? E, pô, cara, que gostoso que... Arrepio que dava, né? Ouvir aquilo e falar Meu, eu consegui tocar o coração daquela pessoa, né? E eu costumo dizer que eu sou o mensageiro de Deus Ele simplesmente me utilizou pra eu colocar essa música pra todo mundo ouvir Meu, que música pesada, cara E independente da situação que a gente esteja enfrentando no momento, cara Ela casa com qualquer coisa, só basta estar aberto É música, né? Exatamente Mas tá, Camila, conta pra mim Antes de mais nada aqui Ah, o pessoal já tá aqui já brincando já contigo já aqui, Tanaka Falando que não é o Fujiwara Não é o Fujiwara Oi, Junar Belo Olha os teus ouvintes aqui, Junar Belo Não é o Fujiwara, cara Tá aqui, ligado com a gente aqui na programação Renan, mandando aqui pra nós aqui Tem muita gente ligada aqui Tem o Hélio Caetano, diretamente de Dallas, Texas Aqui, teu amigo? Tô louco Quem? O Hélio, Tom? É De Dallas, Texas Aqui, ligado aqui com a gente na programação E ele falou Ah, sou muito fã da rádio É a melhor Tá aí Vou mandar um grande beijo aí pra ele, babado Na bochecha esquerda dele Grupo Estilo X também ligado com a gente na programação Dentre tantos outros ouvintes e telespectadores Que nesse momento Vem pra rádio aqui pra ver através do Instagram da Rádio Metrô Ou os que já estão nos ouvindo Através das nossas plataformas digitais Mas Tanaka, me conta essa história, cara Com o samba Por que o samba? Por que o pagode, mano? Me conta essa história pra nós aí De Tanaka com a música É até engraçado, né? Ninguém da minha família curtia samba nem nada Mas meu pai tinha um pandeiro Que ele ficava batendo um forrozinho nos botecos lá da vida Só pegando um gancho Queria ir de São Paulo mesmo São Paulo, São Paulo E aí Vamos fazer uma torcida Pra ver o jogo do pessoal Não, vambora Ia na quadra de futebol Levava o pandeiro Levava umas matucadas Uns balde lá E fazia grito de guerra Fazia grito de guerra apenas, né? E aí Teve uma vez que no Fioravante Lá em Guarulhos Dá uma quadra Até que bem estruturada, né? Tava tendo um samba de roda lá E o pessoal viu o companheiro Falou Vem cá, toca aqui também, né? Eu era moleque, pô Tinha uns 13 anos, mais ou menos E aí Então eu não sei tocar Não, vem aqui Começou a me ensinar E eu comecei a tocar, tocar, tocar Falei, cara Aí comecei a tocar o pandeiro Aí depois peguei um pouco do Tantan Aí falei, pô Eu quero aprender a eu acabar E aí Com 14 anos de idade Minha mãe me deu de presente Um tonante Ela comprou na Praia do Norte Já veio abençoado, né? Ela comprou um tonante, né? E aí Um amigo meu falou, ó O A é o Lá O B é o C E aí foi me passando Na rua mesmo Antigamente Aquelas revistas tinham chamadas Ginga Brasil E aí A revistinha eu fui pegando Fui tirando umas músicas Caramba E com 3 meses Eu comecei a tocar no grupo Esqueci a música pra caramba No começo Eu era muito criticado, cara É japonês Não sabe tocar É normal, né? Então existe também um pouco Do preconceito A pessoa quando vê assim E aí eu fui evoluindo Fui evoluindo Fui evoluindo Fui tocando Fui treinando outros grupos também, né? Passando aí Por vários grupos lá Em Guarulhos lá Cita aí alguns Quando vê Já posso solteir Pela rádio O primeiro grupo Que eu toquei, cara Foi o grupo Ré Maior Né? É Mucumba Seco Véio Tica Cara O Zul Meu Era uma galera Muito top assim, sabe? Tinha até bateria Né? O Xande Que inclusive Tá no Ceará Ele deve estar assistindo Se duvidar Foi o cara Que até me ensinou Alguma coisa de cavaco, né? E a gente ficou Alguns meses aí Tocando Eu tinha 14 anos Nessa época Caramba Eu já tava na noite Já com 14 anos E aí Pô Para grupo Entra grupo, né? Grupo descontração Toquei Fiz freelancer Com um monte de grupo Em Guarulhos, né? Tocava cavaco Comecei a pegar violão Depois um tempo também Porque o violão Foi uma necessidade Na verdade, né? O violão Eu falava Pô Tem música que eu não sei tocar Mas o cara do violão sabe Mas eu não sei as notas do violão Como é que eu vou fazer Para acompanhar, né? E aí eu falei Preciso tocar violão Porque quando eu ver o cara Fazendo a nota Eu vou acompanhar no cavaco Então foi meio que uma estratégia Para eu poder Começar a pegar mais músicas, né? E aí eu comecei a brincar nos dois Entendeu? Que loucura, mano É, que loucura Que loucura E taraca Vamos pegando aqui Essa linha do tempo Eu sempre falo, cara Com o JR Sempre entrevista comigo É resenha Só falta o Danone De procedência do V12 Aqui do lado, cara Porque nesse meio tempo Eu vou trazer também Os meus questionamentos Porque eu costumo dizer Que dentro do ecossistema Existem três animais Que são extremamente Curiosos Digamos assim Dentro desse ecossistema Aqui do planeta Terra Primeiro é as gurias, né? As mulheres As mulheres quando querem descobrir Alguma coisa Eu tenho que fazer Depois está o jornalista E depois está os radialistas Eu estou no topo também ali Então eu estou cheio de perguntas Estou cheio de porquês Aqui para te fazer Mas antes de mandar um beijo Lá para o Foca Diretamente de Canoas Ligado aqui com a gente Na programação da Rádio do Metrô Pagode de Terça Também ligado aí com a gente E dentre tantos outros Esse menino Que vocês estão vendo aqui É o Tanaka Que veio diretamente de São Paulo Vai ficar aqui provavelmente Até o final do ano Então vocês já podem chamar aí A produtora dela Que está por aqui Daqui a pouco eu vou falar sobre ela Samanta Até para a gente poder ver Essa agenda aí direitinho Com o pessoal que quiser Ter na presença do seu pagode É o Tanaka Mas Tanaka Me conta para mim, cara Porque tipo A gente sabe, cara Que dentro do segmento Do samba e do pagode Sempre há um certo Pre-conceito Não pre-conceito Pre-conceito A gente só Aqui no sul Aqui geralmente Ainda mais dos homens, né? Quando vai uma banda de pagode Tem uma outra banda de um palco Primeira A primeira posição Que os caras fazem Quando vão vir uma banda de pagode Quando não é estourada, né? É aquela posição de braço cruzado De negativo E te cuidar E se tu for bom Depois termina Pega um copo de cerveja E tá Como é que foi pra ti Essa parada em São Paulo, mano? Cara Vou te contar O desafio Tu tinha que estar Sempre provando pro próximo O teu Continua sendo, né? Sério, cara? Quem me conhece Bate o olho e fala Pô, Tanaka tá aí Vai ser legal Quem não me conhece Olha assim E fala O que esse japonês tá fazendo aí? Ah Que loucura Não, aí o cara chega no dono do bar Falou Você tá de brincadeira Colocar um japonês pra tocar? E acontece Muito disso daí ainda Caramba, velho Em lugares que as pessoas Não me conhecem As pessoas olham e julgam Não é normal Porque eu sou veinho, né? Eu tenho essa cara de moleque aqui Mas eu sou velho Eu sou um tiozinho já, né? E aí eu chego E o pessoal fala Esse moleque aí Como assim Tu é jovem a mais tempo Tipo eu Quanto tempo já tá? Já atravessou? As quatro décadas? Ou não? É isso aí Já, mano? É isso aí Não, mas não pode Isso é cachaça Isso é saquê, mano Então é muito saquê Que não pode, cara? O cara não tem Uma língua de expressão Tu usa produto, Sivone É a genética, cara É a genética Tá, então já peguei Já é uma parada no ar, tá? E conta pra mim, cara Porque tipo Nós, assim A gente que é Nós pretos Vou dizer assim, né? A gente tá acostumado Festa de criança Lá quando é pequenininho Raça negra Fundo de quintal A negrada aí faz um pagodinha Aquela coisa toda Mas tu não vem Numa família Numa família tradicional Que curte Porque no final de semana Tem o samba Tia velho batendo Uma salada de maionese Aí tá o cunhado Brigando lá com o tio Aquela coisa toda E como é que foi Pra te buscar Onde é que foi a tua inspiração? Onde é que tu começou A buscar essa inspiração? Quais são as tuas Inspirações Que tu busca, assim? Fundo de quintal Bete Carvalho Jorge Aragão Além do cu e sombrinha Cara Eu sempre ouvi Muito samba raiz Muito Então O meu repertório É até um pouco Diferenciado Porque eu costumo Cantar músicas Que ninguém Tocam e cantam por aí Tô curioso Tipo Tipo Deixando o pelo agora aqui Por ti Puxa o mãe Eu posso mandar uma aqui assim? Deve Então tá bom Então vambora Essa música aqui é do fundo de quintal E quem canta é o Sereno Inclusive, né? Feliz de quem tem só amor e paz No modesto abrigo Com suas benditas histórias Que traz num peito um algo mais Sempre feitando a dor Sonorizando assim a vida A cantar o lar Feliz de quem tem só amor e paz Feliz de quem tem como conseguir Seus momentos a sorrir Detalizem suas vitórias Nasci pra ter você Só sei que te querer Torna mais belo amanhecer É o pôr do sol É o pôr do sol no entardecer E assim sou mais feliz Com essa cicatriz Sei que seu nome Não se inscreve no canal Não se inscreve a agir Não se inscreve a agir Bem-vinda Essa paixão que nos conduz A luz do azuis A luz do azuis Portando o nosso céu de anis Quem vê Tanta emoção no coração Sabe que em nós Não há desilusão Bem-vinda Essa paixão que nos conduz A luz do azuis Portando o nosso céu de anis Quem vê Tanta emoção no coração Sabe que em nós Não há desilusão Feliz de quem tem só amor e paz É mais ou menos isso aí, né? Caramba, cara Caramba, velho Tá aí, Tanaka Aqui no estúdio da Rádio Mãe Que honra ter esse menino aqui Junto conosco Contando um pouco da sua trajetória No meio, né? Senão a gente vai ter que fazer um podcast Acho que é tanta pergunta Que eu tenho pra fazer São tantos porquês Que a gente acaba ficando E é importante sempre a gente enaltecer, né? O trabalho do artista Principalmente aqueles que escolhem, né? Trazer a música Eu sempre costumo dizer, Tanaka Porque graças a Deus eu não sou músico, né? Eu vim pra esse lado aqui Eu busquei a comunicação E como eu não sou músico, cara Eu sempre falo que a minha primeira profissão É pai e depois a comunicação E eu tenho a fé como se fosse um filho teu Que eu tava apresentando pro Brasil inteiro Então é uma responsabilidade absurda E te ter hoje aqui, cara É a cereja do bolo, assim, sabe? Mas voltando novamente pra essa questão aqui Essa conversa, essa resenha Acabamos passando por diversos grupos Então, né? Passou por grupos E... E isso foi até que ano? Mais ou menos É isso aí Começou com 14, 15 anos Vai contando um pouco mais Essa história que tá muito interessante, cara Cara, foi com 14 anos que eu comecei Aí passei pelo Ré Maior, né? E aí depois a gente montou O grupo de descontração Que era um grupo de bairro E aí, pô, meu compadre Leandro, né? Até padrinho Compadre de verdade, né? Porque geralmente a gente fala É meu compadre e tal Não, mas esse daí É meu compadre de verdade Ele é padrinho do meu filho mais velho, o Vitor Quantos anos tem o Vitor? Meu filho? Posso falar a minha idade? Vocês vão... Não, só do... Tá cá mesmo, né? 17 anos o meu filho tem Já, tá É, o moleque tá grandão Tá cantando já também Olha aí O moleque tá... Ainda tá indo bem Tem o Gustavo também que tem 15 Já toca também já violão Já tá cantando Tu tá montando o teu time Já, já tá É, já tá Os Tanacas tão chegando aí Já tá fazendo os barulhos porém Às vezes já, tal E... E a gente com um bom tempo, cara Tocando com esse grupo Descontração É... O pessoal de bairro mesmo, né? Então, pô, Miquimba Braço meu povo aí Leandro, Miquimba PC Joãozinho Cara, era só Resenha Era resenha demais Porque É... Além de qualidade musical É... Qualidade besterol, sabe? Que você Encontrar, tocar E sair Dando risada Lavar a alma Então não era só o dinheiro, né? Era também a questão da amizade De estar com todo mundo ali Tirando uma conta Pode no legítimo sentido da palavra Descontração Por isso que surgiu até o nome do grupo Descontração A gente tava numa casa chamada Viva La Vita Em... Santana E aí, cara É... Meio que teve uma fusão E tal E aí O nome do grupo que pegaram Se eu não me engano Acho que era Expo Samba Eu falava Cara, isso tem cara de exposição, né, meu? Você fala Expo Samba O nome do grupo Eu falava Mas não é exposição? Vamos mudar Vamos mudar E tal E no dia Aquela resenha toda No caminho Eu falei Cara Qual que é o nome do grupo? Eu falei Descontração O grupo descontração Todo mundo olhou pra minha cara Falou Cara Que descontração Puta descontração Da hora E ficou E aí Ficamos por um certo tempo aí E aí depois Cada um seguiu Seu rumo, né? Começou a apertar A questão financeira Que a gente sabe Como é que é complicado, né? A vida de músico Não é fácil Principalmente antigamente Acho que era pior ainda Era muito pior Hoje em dia Você tem as redes sociais Consegue desplanar um pouco mais, né? Naquela época Não tinha nada, né? Tinha que realmente Bater lavanca no negócio Que demais Agora são 17 horas e 20 minutos 17 horas e 20 minutos O pessoal tá tudo aqui ligado Canta muito Diz o Hélio Caetano Diretamente de Dallas aí, ó Hélio, se quiser levar ele Juntamente aí Pra terra do Tio Sam Tem que levar o comunicador Da rádio junto, tá? É a venda casada, tá? Só pra avisar São 17 horas e 20 minutos E aqui em Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul A temperatura na capital dos gaúchos Aqui neste momento É 19 graus 93% a umidade relativa do ar O que derruba A sensação térmica A 10 neste momento aqui Mas tá tranquilo Aqui em Porto Alegre E aí, tipo Pô, tô de grupo Tô em grupo, né? E isso O grupo acabou Acabou ficando com Nessa tua carreira solo A partir de quando? Como é que entra A função de Tanaka na carreira solo? É Aí o que aconteceu Eu passei pelo grupo Making Off Também, né? Que foi o último grupo Que aí É sempre assim Tô com um projeto, cara Vamos nesse projeto A gente sempre, né? Todo grupo assim Cara, vem comigo Que não sei o que E tal E aí, Nego Peu O Nego Peu me chamou É Pô, vamos lá comigo O cara era uma panela O grupo meio que Eu ia formar panela Era só os caras Bacanas de Guarulhos mesmo Entendeu? Eu falei Ah, vamos lá Vamos arriscar Eu falei Eu tô velho Mas é a última vez Que eu arrisco com um grupo, cara Falei Vamos embora Vamos fazer E aí a gente chegou A gravar um EP Opa Com cinco músicas, né? Isso caiu no canal Do Jornal Bello? Cara, eu acho Ainda não Eu acho que chegou A cair sim Até com o Jesse, inclusive Que é o meu cantor Que depois foi o vocalista, né? E aí essas músicas Ficou com ele O grupo acabou E ele acabou lançando Eu sei que Acho que tocou sim, viu? Cantor Jesse Cantor Jesse Chegou a tocar aqui sim Excess do Amor Era a música de trabalho Do grupo, cara Música do Kleber E do Stenium A composição deles, né? E aí o meu trabalho Era sempre voltado mais pra samba Porque eu sempre gostei de samba É, cara E a pergunta que eu vou fazer pra ti Que, porra, mano Aqui Aqui no sul Do Brasil Aqui no sul do Brasil Trabalhar A gente sempre fala Que a gente pra trabalhar Nessa área Nessa arte Do samba e do pagode A gente tem que ser meio dodói A gente não pode bater bem na cabeça A gente sabe qual é a realidade No Brasil Principalmente aqui no sul E eu sempre falo isso Quando chegam os cantores solos Aqui na rádio Porque, cara É uma coisa Tu olhar pro lado Tu vê o teu parceiro ali Independente Se o cara vai ganhar Se não vai ganhar Enfim Tá E aí, cara Simplesmente Tu leva, sei lá Nessa caminhada E foram 20 anos em grupo Pela linha do tempo Que eu fiz Mais ou menos isso É, mais ou menos isso daí mesmo Tá Uns 20 anos em grupo E aí, tipo Não, mano Vou fazer minha parada E aí, cara Como é que faz Pra gerir Tu olhar pro lado Fazer tua gestão Olhar pro lado Não ter E ser uma parada contigo Como é que foi E foi a partir de que ano isso? Só pra poder Pegar, assim Pescar Como é que tá O auge do pagode A questão de Grupo Makeup Eu saí mais ou menos Em 2016 pra 2017 É a época de fundação Da Rádio Nova Metró É isso Tá Começamos a ter algumas Características importantes Entendi Quando eu comecei A pensar mais em mim Eu falei Cara Eu amo música Então pra mim É uma terapia Na semana Eu trabalho com logística Transporte E aí Que eu amo também Eu não posso reclamar Eu amo Amo trabalhar Na área que eu estou Só que ela é um pouco Mais estressante A música já alivia A música você já consegue Colocar pra fora Você põe um sentimento Então Eu sempre falo Que a gente tem que ter um hobby A gente tem que fazer O que a gente gosta E pra mim No final de semana Eu falava Cara Como que eu vou Continuar tocando E aí eu falei Eu vou fazer freelance Comecei a fazer freelance Voz e violão Voz e violão Cavaco Ah freelance pros grupos Ah atendi Peguei a visão Isso O pessoal chamava Faz cavaco pra mim Vai lá fazer cavaco Faz violão aqui Vem lá fazer violão Então E aí Eu falei Puta Eu tenho umas músicas Que estão na gaveta Né cara Falei Só que A maioria dos grupos Que eu passei É mais pagode romântico Eu tenho algumas coisas Tenho Só que o que eu gosto Samba O que eu gosto Eu gosto de um Um conteúdo Que Cara Que tem um significado Que vai transmitir Uma mensagem Positiva pra pessoa Então Esse é o meu foco Né É tentar Transmitir uma mensagem Importante pras pessoas E aí eu falei Eu vou ter na contramão Vou Tô na contramão Mas cara É o que eu É a minha essência É o que eu sempre ouvia É o que eu sempre gostei De fazer Falei Então eu quero gravar o samba Eu vou gravar o samba E aí Essa música Ficou na gaveta Eu acho que uns 4, 5 anos Essa letra é tua Essa letra é minha E como é que veio Tenha fé Que momento da tua vida Foi tipo Foi tipo Chico Xavier Uma parada Tipo Tava comendo ali Sei lá Comendo um hambúrguer Que agora que eu descobri Que tem Eu fiquei louco Quando cheguei em São Paulo Eu descobri que tem Americanas Que é 24 horas Que vende comida Que americanas é só roupa Foi no momento Comendo um hambúrguer Veio a música Como é que foi essa questão Dessa música cara Que ficou na gaveta Tanto tempo Nessa minha trajetória toda Eu toquei com muita gente Mas muita Eu conheço muita gente Em Guarulhos Graças a Deus A gente sempre faz Muita resenha Quando nos encontra Um outro por aí E tal E o primeiro grupo Que eu toquei Que foi o Ré Maior Eu encontrei Um brother Que foi que tocava Tantan Que era o Seco Que já faleceu já No final do Seco Botanaca Como é que estão os pagodes Todo final de semana Eu to tocando Pô cara Mó saudade de fazer Pô Tô com uns problemas De saúde E tal E queria tocar Mas pô Tá difícil Não sei Eu vou fazer o seguinte Cara Vou fazer um projeto A gente Eu deixo de tocar Um dia A cada dois meses Só que eu não quero dinheiro Falei Porque dinheiro por dinheiro Eu continuo fazendo O que eu tô fazendo lá E tá tudo certo Vamos fazer um projeto A gente reúne A galera da antiga Que não tá tocando mais Né E quer tocar A gente reúne Faz uma resenha Tira uma onda Arrecada alguma coisa E doa Caramba Bom Vamos reunir então Vamos reunir o pessoal Tá bom O que vai ser o nome aí? Um belo dia em casa Falei puta Dom Partilhar Cara Com o nosso dom A gente vai partilhar Vai arrecadar E vai partilhar alguma coisa Então Eu criei o projeto Chamado Dom Partilhar E Começamos a fazer Então Arrecadamos Acho que o primeiro evento Foi no leite Né Então a gente fez Um samba de roda Arrecadamos leite E doamos no orfanato Próximo do ano Que a gente tocava lá Que era próximo Da Casa do Sego E começamos a fazer A cada dois meses E foi aumentando Isso Tudo em Guarulhos Tudo em Guarulhos E foi aumentando Foi aumentando Então iam mais pessoas Tocarem Se propuseram a tocar A entregar o dom Né E arrecadar algo Pra ajudar o próximo Então Esse era o conceito Do projeto Né E Ficamos vários meses Assim E aí Aconteceu De estar Numa época de frio E Tinha um albergue Em Guarulhos Né Lá no centro De Guarulhos Na Pé da Padre Celestino Ali E E aí eu fui lá Conhecer Falei Cara Deixa eu entender Como é esse negócio De albergue Né E aí eu falei Com a psicóloga Tinha uma psicóloga Que cuidava Era uma coordenadora Que cuidava do projeto Então Dá 5 horas da tarde O pessoal entra Então É limitado Né Então o pessoal da rua Vai lá Entra Toma um banho Você arruma É Aí eles servem um jantar Depois do jantar Eles sentam na mesinha Jogam um dominó Jogam um baralho Faz uma resenha lá Nove e pouco Você tem que estar dormindo Tá Dormiu Deu 6 horas da manhã Vai todo mundo pra rua Praticamente os caras expulsam Né Ó Vai pra rua Cara E eu fui lá Olhei Ela me explicou Eu vi como é que era o negócio Falei Cara Eu não vou só entregar Falei Eu quero fazer um samba pros caras aqui Mas como assim? Falei Não esquenta a cabeça Eu vou trazer som Vou trazer tudo aqui A gente vai fazer um samba aqui Nesse espaço aqui Eu quero Vamos arrecadar roupa Porque tá frio A gente vai colocar Põe no cabideiro ali E aí eles escolhem Cada um escolhe uma peça E vamos fazer um samba pros caras E vamos tirar uma onda aqui dentro Você vai fazer isso mesmo? Eu vou E aí me veio essa inspiração Antes Foi antes do evento Que eu fiz essa visita Até pra mim Ver a questão de Espaço De organização Logística Enfim E aí Me veio Essa Eu fiquei pensando Eu falei Cara Que situação E a gente reclama demais Na nossa vida A gente fala Pô Tá difícil hoje Pô Me atrasei Pô O ônibus O trânsito A gente não tem problema A gente não tem problema Comparado com o problema dos outros Você Você se vê pequeno Diante daqueles problemas Que ele tá passando Porque Pô cara A gente tem um teto A gente tem um lugar pra tomar banho A gente tem um lugar pra comer Sabe Pra deitar Pra colocar a cabeça no travesseiro Lá e dormir tranquilo E tem gente que não tem E acaba disputando aquilo ali Nem todo mundo consegue Ter aquele privilégio Cara E aí Isso me veio Essa inspiração Eu falo que Foi Deus né Que louco Que louco Que louco E aí eu Canetada Ela veio inteira Veio melodia Veio tudo Veio tudo Cara Veio tudo E aí Eu com violão Comecei a escrever Escrever E no dia Eu fui e cantei Os caras Algumas pessoas choraram Choraram de emoção Até um Tiago Que Tocava cavaco Lá no dia Falou assim Pô eu lembro Essa música Eu lembro O cara falou Que te amava Falei Se Deus Eu não lembro não Falei Se Deus Eu não lembro não Mas tudo bem Mas quando eu lancei a música Ele lembrou de alguns detalhes Que eu não lembrava No dia lá Mas Eu até me emocionei Pra cantar Às vezes eu errava Mas Mas era forte Foi forte A letra realmente É uma letra forte Caramba 17 horas 30 minutos Agora eu entendi tudo Eu tava falando aqui Um pouquinho antes de chegar Eu sou de falar na cara Eu sou Eu sempre gosto de falar Que eu sou mais transparente Que um copo de cachaça Saca E eu Meu Eu te dei como se fosse meu Pra te entender A gente que é de comunidade E eu não conseguia fazer uma leitura Meu Qual é a mensagem do Tanaka Saca Que eu não sei se tem isso Se alguém já te perguntou sobre isso Porque Cara eu trabalho muito com sentimento Sabe Não é simplesmente o Tanaka Tá aqui Que botou música na programação Tá Vou fazer o job pelo job Sabe Eu sempre tento buscar Todo mundo tem uma mensagem na terra Independente Se o cara tá graxa Se o cara tá com violão Se o cara é produtor Se o cara não é Se o cara trabalha Como recepcionista Num albergue Todo mundo tem uma mensagem E eu não conseguia fazer Essa outra leitura Que eu tinha que sentar Contigo pra conversar Falei mano Peguei toda a missão Eu falei Falei pouco tempo Porque antes de chegar Falei mano Eu preciso entender Esse cara Tá aí a mensagem Cara Que loucura velho Que loucura né Que loucura E calhou pra muitas pessoas Até amigos meus aí Que foram pra outras cidades Ouviu E o cara me chamar E falar Cara Sua música Tá me ajudando Eu não tava bem Eu ouvi E meu Me deu forças Cara Que me Parabéns Eu ouvi de amigos E o cara tá distante Não tá mais em Guarulhos Tá em outro lugar E o cara fala Cara Me ajudou demais Tô aqui com a minha esposa Tava com uns problemas aqui E cara Me deu uma luz Me deu uma luz Isso pra mim É o mais gratificante Não é nem tanto dinheiro Cara Eu acho que É quando Toca No coração da pessoa É quando realmente Traz uma reação positiva Na vida daquela pessoa Pra mim É Eu tô satisfeito Eu tô satisfeito Que demais Cara Que demais Tanaka Vamos fazer o seguinte Vou te trazer pra outra zona de conforto Vamos com mais um samba Deixa eu te explorar Já que tu vai ficar com a gente Até o final do ano Vamos com mais um samba Com o Tanaka aqui Junto com a gente Eu quero que a Samota Vende bastante show Por aí Vambora Vambora Vamos cantar mais um samba aí Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Não piscar o céu de zabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvige nada Nada que eu possa fazer Para este prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Não tão menos semelhante É... O Jardel, cara O Jardel Queiroga tu conhece? Não é lá daqueles lados Lá de Guarulhos? O Jardel Queiroga não lembro Mano, tu lembra muito ele, cara Parece que vocês são feijão Da mesma concha, cara É mesmo, cara? Cara, de verdade Deixa eu fazer uma outra pergunta Para ti, minha Pessoal do Zé, RG CPF Cara Fugir um pouquinho da música Meu, tu mistura a manga com leite? Acontece sempre setinha assim, cara Tu mistura a manga com leite? Cara, tu é disciplinado, cara É que tu é disciplinado demais, mano Para tudo, cara Alguma vez Apoiou da mãe, cara Não, né? Não, eu vou te contar É da mãe não Mas do pai já Não, mas o pai está sabendo Que nada Qualquer coisa Não, mas é tipo De misturar De fazer arte, cara Não, né? Cara Meu, tem muito luz, cara É Vou te contar Eu já fiz até teatro, cara Eu cheguei a fazer teatro já também Assim De encenar, né? Então é uma das coisas que eu fiz Bem antes da música, inclusive Com os amigos lá E me ajudou também A me expressar, né? Na frente das pessoas A como se portar no palco Então Eu tento transmitir alegria, né? Meu, é demais, cara Tem muita luz, cara Por isso que eu perguntei Eu falei, não, mano Esse cara não pode Esse cara não mistura manga com leite Não toma uma coisinha Não, é do refri Assim, é agrotóxico Melhor falando As pessoas até Eu não sei Talvez o Tiago Não sei se ele está aí Ele vai poder falar Tocar comigo É sempre resenha É sempre alegria Que legal, cara As pessoas falam Cara, Tanaka vai estar hoje Eles já começam a rir Antes de estar comigo ali tocando Que demais, cara Que demais, mano Aí ele falando aqui Saudade, amigos Saudade dos amigos O Tiago Malek Mandando pra nós E aí, então, veio esse projeto Então, do Tanaka Então, com essa música Que já estava na gaveta Com outras composições Tem quantas caneteadas aí Só pra ficar nessa Na curiosidade Eu tenho mais umas músicas no pente Inclusive No pente Tá fora do pente No caderno Quantas, mais ou menos Já tem mais oito músicas aí Que tá lá Mas tá contigo Não chegou a bandar Pro Tiago Malek Pra ninguém Tudo contigo Inclusive tem até uma Vou contar o refrão aqui Que é o que você falou É Das pessoas que Olham E já começam a criticar É o olhar É Negativa Aqui, ó É E primeiro vou te avaliar E a mão no bolso também, né E a mão no bolso Primeiro ele chega já Com cara feia E aí Essa música aqui Eu até falei pro meu cumpadre Falei Canta essa música, cara Eu mandei a letra toda pra ele Mas É mais ou menos assim, ó Tira a mão do bolso E bate palma Deixa de reclamar Fala mal que o moçambar Não está legal Você sempre fica desse jeito Parece que não tem respeito Sempre dando alegria Nosso jaspeão do samba Ô meu Ô Thiago Já chamaram até de Fujiwara Já aqui Pô, que honra, né Que loucura, velho Eu não chego nem aos pés do Fujiwara Fujiwara é músico demais Que demais, cara Que demais de ter aqui hoje, cara E Thiago, tá E aí viemos nesse projeto Tem essa música gravada E aí, cara Porque tipo Eu sempre falo, mano Os caras aqui em Porto Alegre Tem uma bolha aqui dentro de Porto Alegre Que a gente costuma dizer, né Que nem um seriado que dava na Globo lá Que tinha uma bolha Em cima de uma cidade Que o pessoal não conseguia Que tem uma parada aqui Referente a isso com os grupos de pagode Mas eu sempre falo Cara, vocês não conhecem São Paulo Não conhecem Rio de Janeiro Porque tipo Por mais que lá em São Paulo e Rio de Janeiro, né Tenha samba e pagode De segunda a segunda A quantidade de gente boa Nem vou falar de quantidade de gente boa A quantidade de grupos E de cantores, cara Que estão na guerra É muito maior E aí, como é que foi pra ti, cara Nessa questão O que que armou naquela época ali Vou fazer um box de voz e violão Vai ser só um box de violão E um pandeiro Como é que foi a parada? Cara Eu comecei um projeto no Dunas Que é uma casa Que maluquice, né Era uma casa árabe Que fazia feijoada Num sábado à tarde Com um japonês cantando santo Que loucura Que loucura, né Então fica na penha Essa casa E aí O Alfredo O Alfredo, puta Um baterista Fera Tocou com muita gente boa também Almir Guinetto Cara Naninha Cara Ele tem uma bagagem Muito boa E aí ele me convidou Me apresentaram pra ele E falou Cara, tem um cara que vai Casar com você certinho aqui E eu fiquei praticamente Um ano Tocando lá Todos os sábados Fielmente Sem faltar Todo sabadão A gente chegava lá Cara E era só bateria E violão Bateria e violão E aí Puta Rolava MPB Rolava, cara Rolava um monte de coisa Rolava Samuel Rolava pagode E aí essa Eu tentava Meio que Olhar Ter uma visão do público E falar Cara, que eu vou mandar agora Entendi Peguei a visão Pô Vou mandar isso daqui A galera curtia Até rock eu toquei Até rock eu toquei Mas Mas é legal Porque eu fui me conhecendo também Eu fui São desafios É, são desafios Eu falo Cara Eu Porque eu nunca fui de cantar sozinho Eu sempre Pô Tava num grupo Eu cantava uma, duas, três 20 anos num grupo É A galera Eu cantava, tu cantava E meu Mas eu segurar a onda ali sozinho Porque era só eu cantando Né Então no começo Eu tive que me descobrir Um pouco também Um pouco do meu repertório Um pouco de Dessa essência De bater o olho e falar Cara Ter o feeling, né É, o feeling Falar Meu, isso daqui Eu vou Eu vou na antiga aqui, ó Puta Eu vou no pagode 90 Pô Vou cantar umas novinhas aqui Tem um pessoal mais jovem ali E a galera vinha E eu conseguia meio que Mesclar E atender todos os públicos Entendeu Que passavam por ali E aí eu acabei Gravando a música, né E falei Cara, eu preciso Gravou O gravou Tenha fé Produção Quem é que fez toda a produção? B2 Foi o B2 O B2 também é um grande músico Né Hoje ele é produtor do Cantor Cebola E Mas ele já fez com Pixote Já fez com Marquinho Sensação O Netinho de Paula Cara Ele já Puta de um músico, né Ele é irmão do B1 Que faz contrabaixo Pro Péricles Né É, só os caras Tá aqui, né Tanto que Quem gravou Também A participação Na minha música lá Foi o B1 Fez o contrabaixo O Digo Que faz batera Pro Péricão também Né Fez batera pra mim lá O Castor Que faz com Jeito Moleque Fez Caramba É, foi um time pesado O Ronald Que faz com Pixote Teclado Caramba Não, foi um time pesado Os caras tem Tem um time legal ali E foi legal Que foi a primeira vez Que eu entrei no estúdio Pra eu gravar, né Então Eu cheguei lá E aí Tanaka Tal, não sei o que Aí olhou o Diegão Diegão toca cavaco Né, meu Eu não entendo nada, cara Eu toco porque De ouvido, assim Eu nunca estudei, né Partitura nem nada Então Os caras falaram Você vai tocar o que hoje aí? Eu falei Nada Eu não vou tocar nada Ah, mas como assim? Falei, não vou cantar Mas você vai gravar uma música? Falei, vou Mas a música é de quem? Falei, é minha Ah, é sua, pô Legal Legal Me deu as costas Job por job Tá tudo certo E aí, cara Foi engraçado Porque Os caras deram a partitura lá Eu Olhei Fizeram o solo lá Contaram E eu fiquei olhando Os caras Precisam entrar pra cantar Falei, meu Me avisa Eu não sei Vambora de novo Aí começou Aí eu passei Ah, volta Vamos corrigir isso daqui E tal E aí O legal de tudo isso também Que eu falo aqui Que é a questão da emoção A gente vê As pessoas Que você fala O job O cara vai lá Você dá a partitura O cara toca E acabou Aquele dia Eu senti os músicos Pararem E falar Cara, você que Essa música é sua? Você que escreveu? Não, pode Falou Cara, pô Que legal E aí Eu até comentei Com o Ronald Depois eu falei Cara Foi um prazer Assim gravar com eles Porque Além da partitura Ele teve uma hora Que pra mim Já tava Vindo já Eu passei a voz guia Coloquei pra ouvir Falei Pô, tá legal Pra mim tá legal Posso ir embora, B? Posso E aí Do nada Ele fala assim Ele olha pra mim Aí ele olha pro produtor E fala assim Ô B, eu queria passar ela Inteira de novo Aí eu falei Cara, como assim Passar ela inteira de novo Né, meu? Inteira de novo E aí Ele além de passar Inteira de novo Ele levou pra casa Ele degustou A letra Ele incrementou De tudo quanto é jeito No teclado, cara E aí Quando o B2 me mandou Eu passei a guia na terça Na quinta-feira Quando ele me devolveu Ele falou Ó, escuta aí Paz Eu falei Meu Deus do céu, cara Meu, o Ronald Levou pra casa Ele melhorou Algumas coisas em casa E mandou pra mim E aí eu acrescentei aqui Cara, então E ele falou Pô, todo mundo Você foi embora A galera falou Cara Que letra legal Pô, vamos E aí Eu fui embora Os caras meteram o cuir Os caras foram colocando Um monte de coisa lá Que aí bateu no coração Bateu na alma Cara Qualidade musical Com conexão A mensagem Cara Não tem como Ficar ruim, cara Os caras colocaram A técnica Com sentimento Na minha música Eu só tenho a agradecer Eu sempre Aliás Eu agradeci todo mundo Que tocou Eu falei Cara, obrigado Gratidão Porque vocês realmente Não foi só tocar Entender a mensagem E colocaram de coração Ali E aí ficou essa coisa Maravilhosa Caramba, cara Porque antes de mais nada Eu queria mandar um abraço Aqui pro Ni Se Liga Eu acho que é isso, né Ni Se Liga Um abraço Tanaka Making Off Tá aqui Ligado com a gente Na programação Teu parceiro Tá aqui ligado com a gente Diretamente de São Paulo É isso mesmo? Ni Se Liga? É o Ni do Se Liga Ah, o Ni do Grupo Se Liga Ah, tá aí É isso aí Tamo junto, irmão Tem o Natan aqui também Aqui Sou fã desse cara Tá aqui ligado Aqui Esse Tanaka sabe muito O Thiago Mali Também veio pra cá E eu acho que O Thiago Mali Falou que ele tá com saudade Aqui do Tudo Pelo Social Mas eu tenho que falar pra eles Não, dá pra levar mais Tudo Pelo Social Agora tem um outro localzinho Melhorzinho ali pra comer também Que é um Umas travessas gigantescas Aqui Depois eu falo sobre isso Mas Tanaka Cara, tu tem uma parada Muito nossa Que eu acho que é Só quem é jovem Há mais tempo Compreendeu a parada Sabe? Independente da religião Eu sou de Macumba Mas eu sempre falo isso, cara Que Deus, cara Quando ele tocou essa Não Sei lá O cara que acredita em pedra Daqui a pouco vou tomar ele pedrada aqui Mas tudo bem Mas Eu Eu sempre escutei da minha avó Que não cai uma gota De De água do céu Sem que Deus não queira E tipo Meu Vem uma pandemia Saca? Que era pra cada um Ficar no seu canto Sabe? Era Meu, cara Fica no teu canto Pra proteger o próximo Né? Sobre empatia Eu peguei essa mensagem Né? Nós aqui Agora teve uma função De enchente, mano Onde tipo Não era o O distanciamento É aqui Foi nós Por nós Sabe? E a tua música Veio muito em cima disso E o que tu tá me dizendo, cara É uma mensagem Que é uma mensagem Que eu acho que só os que tem Só os jovens Há mais tempo Conseguem pegar Essa informação Porque no fundo É sempre sobre pessoas Irmão Não é sobre moeda Não é sobre o dinheiro Dinheiro é bom Obviamente Paga as contas Mas só que tem uma coisa Chamada sobre pessoas Que as pessoas acham Que não compreenderam Independente do local Que esteja, cara Eu acho que é essa Essa é a missão Que tu veio Eu acho que pra terra É isso aí E na verdade Foi o que eu Dinheiro é segundo plano Dinheiro é segundo plano A gente Quis realmente entregar E aí Eu fiquei Depois pensando Por que Que eu fechei Com o Junior Belo Pra colocar a música aqui Olha que louco E foi em seguida Aconteceu tudo aquilo Eu falei, cara É coisa de Deus, cara Eu toquei ela E é muito difícil Porque eu sou durão, mano Mas eu toquei ela na segunda Depois que eu tinha passado Pela Vendo a correria Enfim, tu vai conhecer agora Que tu vai ver Como é que tá a situação Cara, eu toquei ela chorando Toquei ela chorando Que a gente compensa Eu já tinha ouvido antes Tinha te mandado um salve Acho que eu mandei um salve Antes da enchente Antes de entrar água Aqui de fato Aqui dentro de Porto Alegre Mas eu entendi ela De uma outra maneira Depois de ir na segunda Eu falei, cara Que música pesada, mano E tipo, a gente tá acostumado Com o TikTok, né Com a musiquinha Que tu faz as dancinhas Isso, aquilo, outro E de vez em quando Faz falta, velho Eu te digo isso Eu, José Carlos Teixeira CPF Que sovou Saca? Eu sinto falta de música Com qualidade Com conteúdo Que te passe uma mensagem Não que as outras Músicas não tenham agora Não, tô fazendo comparativo Mas é importante A gente deixar Nossa missão também Saca? Sim E é essa a parada E abriu muitas portas Pra ti depois Dessa música gravada? Sim, cara Graças a Deus Aí Depois que eu lancei Essa música Eu tive bastante contato Toquei em outros lugares Da Zona Leste Que eu não tocava Então foi abrindo Vários lugares pra mim Vem tocar aqui Vem participar aqui Que legal Fui chamada pra tocar Em algumas cidades Que eu não consegui ainda Por conta de agenda Enfim Mas eu vou Tô devendo, viu gente Mas não é porque Eu não quero não Pelo amor de Deus É agenda A gente tem que tentar Marcar um pouquinho Antes Sempre tem algum compromisso Que demais, cara Que demais E aí é sempre o Tanaka Com o violão Violão ou o Cavaco Sempre Sempre o solo Sempre tô por aí Sempre tô por aí Mas já rolou Cara, que eu fiquei louco Pra ver E tomara que aconteça Uma roda de samba Tudo junto Cara Que puxa o dó maior E vem E vem Eu tava num projeto Chamado Prazer da Serrinha Eu fiquei também Um ano com eles Rola uma vez por mês Inclusive a gente chegou A tocar no Cacique de Ramos Eita É, a gente tocou No Cacique de Ramos Ney Sete Cordas Que tá em Curitiba agora Tá morando em Curitiba aqui Eu fazia Cavaco E ele fazia violão De Sete Cordas E aí, cara Banjo Banjo acho que tinha Uns três banjos na roda Caramba Tem isso na tua rede Que eu não vi? Meu irmão Tá no meu Instagram Eu não vi isso, cara A gente tocou no Cacique de Ramos Confesso que eu não lembro Debaixo da Tamarineira Todo mundo toca na quadra No palco A gente levou Uma van Foi uma van Com som Com todo equipamento E eles conversaram Com a diretoria Do Cacique de Ramos No sábado E aí no domingo Que rola a feijoada Nós fomos o primeiro grupo A tocar Porque era muita gente São muitos integrantes Então não ia caber Todo mundo lá Não foi porque Ah, os caras Quiseram ser Não Não ia caber A galera inteira E o projeto Fez questão Que todos Participassem daquele momento Que maneiro Porque ia ficar Gente de fora Então Pra não ficar Gente de fora Eles foram Conversaram com a diretora Eles liberaram E a gente tocou Debaixo da Tamarineira Cara, foi uma benção Bebeu da fonte Bebeu de canudo Da fonte Foi uma benção Foi uma energia Fantástica Surreal Surreal Caramba E aí Passou um tempo Eu também saí Por conta do Perda do Dunas Porque como rolava Uma vez por mês Só no sábado Ainda tá rolando Ainda, né Eles fazem ainda Essa samba de roda É um dos maiores Engorulhos que tem Inclusive Chega a bater Mais de mil pessoas No sábado É gostoso E a galera que vai É uma galera Que gosta de samba Não é a galera Do Lê 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 Que vai ficar samba Não, não, não É a galera que vai Batendo a palma da mão Que canta Então a energia Que a galera entrega ali Você sai de alma lavada Quem participa Do samba Do Prazer da Serrinha Sabe o que eu tô falando É surreal, cara É surreal E eu faço Um convite pra vocês Todos Se vocês forem Guarulhos lá Me liga antes A gente vai tentar programar Eu espero que cale Numa data Eu faço questão De levar vocês lá Eu tenho medo Esse é tipo o lugar Que eu costumo chamar De Caverno do Dragão Se o cara encontrar O Mestre dos Magos Lascoto Não encontra nem O caminho de volta Pra Porto Alegre Eu juro Juro pra ti, cara Eu tenho medo, cara Eu vou pro Rio de Janeiro Com medo Saca? Quando eu vou pro Rio Eu fico com medo Porque eu me conheço Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu tenho esse problema comigo Ainda mais samba sim, cara Não tem como Não tem, cara Não tem como Que demais Talaga, deixa eu fazer Uma provocação pra ti Que é jovem a mais tempo Ao longo de tudo isso Que tu passou Obviamente uma família Bem estruturada Que te deu todo o caminho Tu buscou um caminho Completamente diferente Do trivial Obviamente Que eu digo isso Com um certo preconceito meu Que eu não conheço nem Eu não sei como é Que foi a tua criação Pra chegar até a questão do samba Mas eu queria saber de ti O que é sucesso pra Tanaka? O que é o sucesso pra ti? O sucesso, né É uma das coisas Que eu reflito muito Sobre essa questão de sucesso As pessoas Vinculam sucesso ao dinheiro E na verdade Como eu falei O dinheiro não pode estar Em primeiro plano O sucesso O sucesso é algo Que você consegue Fazer E ajudar uma comunidade Ajudar pessoas Isso pra mim é sucesso Você chega num patamar Que você olha pra trás E você fala Cara Dinheiro ajuda? Muito Te traz muito conforto? Traz Só que Você fazer algo em prol A uma comunidade A uma pessoa E receber um obrigado Um abraço Um carinho É Não tem Cara Não há dinheiro no mundo Que compre isso Sabe A pessoa olhar e falar Cara Obrigado Por hoje Obrigado por tanto Obrigado por aquela música Que você cantou Cara Você conseguiu Me tirar De um problema Que eu tava aqui Pensando agora Então Isso pra mim é sucesso É você conseguir Tocar o coração Das pessoas E fazer com que elas Tire aquele problema Aquela mágoa Talvez De algum momento Da vida dela ali E consiga trazer ela Pra uma realidade Novamente Pra ela conseguir Seguir o caminho dela Eu acho que isso Pra mim é sucesso Hoje eu te desenhei Todinha aqui Hoje eu tô conhecendo De fato Tanaka Eu queria aproveitar Que nós estamos Com os produtoras Aqui do Do nosso querido Cantor Tanaka Aqui no sul Aqui em Porto Alegre E queria que ela Mandasse aqui Pro WhatsApp da rádio Pode ser? 5 1 980 228 228 5 1 980 228 228 Pra gente saber Que onde o pessoal Vai poder encontrar o Tanaka Pra dar um beijo Pra tudo mais E avisou já a família Já a Tanaka Que tu já tá com Um agasalho Que tá tudo certo Chegou aqui em Porto Alegre O Thiago Mário Falou que tu tem que Chegar aqui Passar ali do lado Pra comer um cacetinho Já ali do lado do hotel Não Não falou isso não O Thiago Mário Que conversa que é isso? Ele gostou pra caramba É mesmo? Sim Ele falou que Obviamente que agora A Samanta Que vai te levar Porque não tem Quem chega em Porto Alegre Não passa ali do lado Do hotel No hotel No hotel Pampa Pra comer um cacetinho Tu vai começar a comer um cacetinho Hoje A mãe tu vai comer outro A gente pode te levar também Pra te comer um negrinho Depois que tem ali No Matheus Ali né Que é pertinho também do hotel Pra te sentir em casa E o Thiago gostou então? Ele comeu o cacetinho e gostou Amou cara Lampeu os beiços velho Que a gente fala aqui Deixa o pessoal do Cabuçu Saber que ele vai ver Gostou cara Ele gostou O cacetinho é o que ele mais pedia Ele não queria nem Que tem uma parada aqui Nossa Que a gente chama de Foi o que mais me quebrou No Rio de Janeiro Que a gente chama aqui De Alaminuta E lá pra cima é PF E eu costumo dizer Que o cacetinho Ele trocou pelo PF Cacetinho ele queria comer Meu cacetinho Com maionese Não só vê um cacetinho Bota uma maionese Ali por cima Só pra escorregar Mas faz Cacetinho com maionese Cacetinho com manteiga Espero que tu goste também Quando chegar agora Tu vai ver Tu vai ver Tu vai gostar E outra coisa Cada hora trazendo aqui Mandar um abraço The best O Vite mandando pra ti Vite SZ Meu filho Meu filho de 17 anos O Vitor Cantor Ah é o Vitor É o Vitor A gente tem algumas particularidades Já que a gente tá aqui É quase um podcast Eu também tenho essa parada O que a Samanta tem de vir Eu trabalho num hospital No Turiniverso Obviamente que a rádio Acaba sendo Eu não posso falar que é um hobby Porque eu me formei pra isso Mas eu também tenho essa parada Que a rádio aqui Eu sempre falo É o meu tarja preta É o meu tarja preta É onde que eu consigo Demo o meu trabalho Com um paciente oncológico De tarde Eu faço o Tanaka Que eu sempre gosto de dizer isso Que vocês são operários da música E doutores da alma Quando o cara é compositor E de tarde Eu salvo vidas também Através de música E o nome do meu filho do meio Eu sou tipo Catra O nome do meu filho do meio É o Vitor também Só que é o João Vitor Pô, bacana Manda um abraço pra ele Que tá aí E por que ele não veio junto, cara? Pô, não dá Estuda ainda, né, meu? É, estão estudando O cara tem que estar focado Olha lá Eu cobro Eu cobro e falo Você é chato Ele fala Você é chato Mas a gente tem que cobrar, né? Porque hoje em dia O mercado de trabalho Tá complicado O cara tem que ir pra cima Senão A casa cai Tá, e me diz uma coisa Aqui, ó Chegou agora aqui pra nós A óleo Eu até vou botar aqui A óleo Produções Que eu vou botar aqui Na tela aqui pra você Ela foi Eu pedi pra ela Anteriormente Agora, acho que ela ficou tão Deve tá fechando a agenda Pra ti Mas é o seguinte Hoje Hoje o Tanaka Vai tá no escritório É escritório lounge Que se fala, né? Que fica aqui No bairro Moinhos de Vento Importante dizer isso Uma galera bacana ali Que compra muito Sambio Pagode Depois vai tá no DB Pub Que o pessoal Respira Pagode Tá, só pra te entender E Pagode da Boleiras Lá na casa do Bruno Que eu queria mandar Um beijo babado Tu manda um beijo babado Naquela bochecha Do Bruno lá Que bochecha é o que mais tem Naquele rapazinho E tudo isso aqui Tá acontecendo com a ajuda Aqui da nossa amiga Nossa amiga Nossa sócia aqui A Samantinha O que eu vou botar aqui Na tela pra vocês Aqui o pessoal Que quer descer Como é que ela te tratou? Pode falar Faz de conta que ela não tá aqui Te tratou bem Pelo WhatsApp Aquela coisa toda Tem alguma crítica Pra te fazer dela? Mentira Não, na verdade O Júnior indicou ela Eu falei com ela Tem mais de um mês Me apresentei Mandei um material E aí como tava com tempo ainda Eu falei Bom, vou deixar Chegar um pouco mais próximo E aí eu volto a falar com ela E a gente começou A bater um papo melhor Pô, perdi tudo Manda de novo Mando Mando pra você tudo Não tem problema não Mandei E aí Pô, no dia a dia É difícil eu parar Às vezes Do meu dia a dia Na semana Mas a gente foi se falando Já fechei um pra sábado E tô negociando um pra sexta E vamos se falando E aí de ontem pra cá A gente começou a apertar os parafusos ali E deixamos sintonizado o negócio Pra poder acontecer Que demais Cara, tá na mão de uma das melhores pessoas Integras e corretas aqui em Porto Alegre Porque a gente sabe Como é A gente sair da nossa zona de conforto Vim pro lugar que tu nem conhece E depender Obviamente De pessoas Pra poder Não que o GPS não ajude Não que Sim Mas enfim Ter uma pessoa Um profissional Que te conduza aos palcos Cara E eu posso dizer com toda Toda a segurança do mundo Que tu tá na mão De uma das melhores pessoas que tem Eu tenho Uma parada muito séria Porque eu sou filho de algum O pessoal que quer dar uma comba Me entende Porque eu sou muito da verdade E eu tenho que olhar pro lado E saber que a pessoa Que tá do meu lado ali Eu posso dormir tranquilamente Porque ela vai estar conduzindo trabalho E é uma excelente profissional Depois ela me passa o Pix também Porque isso aqui é uma Mas será cara Conta pra mim Vamos primeiro de pagode Que depois eu quero saber O que vai vir de novidade Vamos pro mais um samba Vou aproveitar que tu tá aqui Cara Não vou te sugar Até não querer mais São 17 horas e 58 minutos Tô com o Tanaka Diretamente de São Paulo Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metrô Vambora Amanhece surge o sol Ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de leve A brisa da manhã Rezando a nobebe O lolor de maçã Manhã de sol Que sempre vejo No esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nosso desejo Desperta em viver o alvorada Vem a seguir os dois passos na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso Eu preciso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se entregar E ver o meu amor acontecer Vem se divino despertar Meu amor Vem ver E em duetos Recitar Esse soneto de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Amanhece E surge o som E aí cara O melhor de todos Tanaka De São Paulo Para o mundo Aqui em Porto Alegre Agora que o filho dele Tá na live Eu não posso nem dizer Que ele vai ficar aqui Até o final do ano Que agora eu sei Que o homem tem que voltar Pra casa E Tanaka O que que tu tá programando Cara Tiago Mali Voltou Que boa parceiro Tiago Mali O nosso cantor Tanaka Aqui tá falando Sobre o cacetinho Que tu comeu Que tu gostou Que tu lambeu os bens Fala pra ele Que cacetinho é bom Que tu comeu todos os dias Aqui em Porto Alegre E conta pra nós O que que tu tá programando Agora pra final de 2024 Pra 2025 O que que vem pela frente O que que tu tem mais Pra surpreender a gente Eu quero Eu quero lançar Mais umas duas composições Aí né Que eu tenho Então eu quero Eu quero focar primeiro É uma meta minha né Eu quero pelo menos Gravar mais dois sambas E aí talvez Eu venho com algo Mais atual Mais talvez Pra uma outra galera Mas a minha meta É pelo menos Gravar uns três sambas Aí pra falar Cara O menino Não tá pra brincadeira Não Realmente É um cara que eu sei Que Como eu recebi Muitas mensagens Falar assim Cara A gente tá precisando disso Que quem realmente gosta De um samba né Fala Tá faltando isso Cara Que legal Que gostoso A ver sua música Pô Manda mais Grava mais A gente tá precisando De música sim Manda mais assim Tá bom Então É meio que uma missão Vou ter que Vou ter que tirar Algumas coisas da gaveta Tá lá e produzir Eu acho que esse ano Rola mais uma E aí pra 2025 Eu quero lançar mais outra Aí fica a terceira Pelo meu cronograma Acho que vai dar certo Cara Quem sou eu Até porque graças a Deus São meus amigos Eu não sou o JR E muito menos Leandro Brito Leandro Brito é um parceiro Só de copo Que eu tenho Mas eu falaria pra ti Eu Humilde Um afrodescendente Pão com ovo Que nem eu gosto de dizer Né cara Mas eu Tenho que trabalhar mais Essa música Ela tem que ser perpetuada Quando tu puder Tu trabalhar ela Tu vai levando Porque essa música Tem uma mensagem Absurda Absurda Cara E Olha eu vou te contar As outras Vêm nessa mesma pegada Cara Tem umas músicas Que vai Eu vou falar pra você Vai tocar o coração Caramba Vai tocar o coração Eu não vou poder cantar agora Senão vai perder a graça Mas Mas vai tocar o coração E aí é uma parada Também de família Vai família Cara E quem é pai Quem é filho Vai sentir isso Pode ter certeza Eu vou deixar só essa mensagem Pra vocês Tá bom A música que fala Do Flash Power Levada Pô É o Digo Que tá aí É isso Não Teu filho Meu filho Puta Ele tá aí vendo Ele quer que eu toque essa música Caraca Meu amigo Será que eu lembro Eu sou curioso E essa música é tua Cara Essa música aí Meu filho não tinha nem nascido Eu mostrei pra ele Esse tempo atrás Carai E aí Ele falou Pô pai É uma música mais Mais lê lê Vamos dizer assim Entendi Mais pogodinho do Narguile Que nem eu falo Hoje em dia É isso aí Eu tava em casa Eu tava em casa E aí apareceu o Digo Que tocava comigo também E o Bruno E aí o Bruno Bruno é percussionista Tá voando Moleque Bruno Pires Braço irmão E eu sempre falei pra ele A gente vai gravar essa música aí A gente vai dar uma mudada Na letra Porque tem a questão do Flash Power Que acho que nem tem mais Agora Não tem mais Na época tinha Na época tinha E aí É Vou tentar baixar É Não Vou tentar Vou tentar Vou tentar levar ela aqui Bruno Pires Digo e Tanaka Essa música aqui Nós três aqui Cheguei o ambiente Está perfeito A cerveja gelada O calor de matar O samba Tá tocando forte No meu peito Cuica, tamborim, pandeiro E gansar A carne tá queimando E tudo é tão bom O uísque e Flash Power Pra representar Cavaco vem chegando Com o violão Trazendo a harmonia Pra recomeçar Nossa levada É só curtição Lele Agitando a galera E cantando um refrão Laiá, laia E quem não sabe Chega pra aprender Laiá, laia Vem sambando moreninho Quero ver, vou encher Laiá, laia Nossa levada É só curtição Caramba É, rolou, rolou aí Só que a gente não chegou A gravar essa música não Mas tocamos bastante por aí Deixa eu fazer uma pergunta Porque tipo Tanaka, eu tenho Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Pra entregar Eu entrego a minha idade Porque eu tenho 42 Mas eu tenho Cara, eu tenho a Fono Que me pegou Desde o primeiro dia Que a gente se encontrou Quando eu tava na minha formação E através de lá Eu nunca mais pedi Obviamente que eu trabalho Com a voz Mas eu não sou músico, tá? Eu sou da comunicação E cara, tu chegou a fazer Alguma aula de canto Alguma coisa É tudo de Veio tudo É o dom que vocês têm Que vocês são diferentes Vocês são meio T Eu desconfio que vocês São que nem aquela tampa De caneta Bic, cara Vocês não são desse mundo Veio assim É dom ou tu fez o gol Cara, que não solta Soltou a veia agora Porque tu teve que dar uma escada Mas nenhuma música Tu solta a veia Respira com diafragma Conta pra mim, cara Na verdade Eu nunca fiz aula E aí Tem menos de um ano Que eu comprei um curso Na internet E aí Treinei em casa Fiz alguns exercícios lá A missão de vocês É dominar o mundo, né, cara E aí Eu acabei melhorando Algumas coisas Eu fui melhorando Evolindo Você fala Caramba, cara Você que passa Com a fona Você sabe Que aí você tem que Evitar algum Bebida Tudo, mano? Você tem que cortar Um monte de coisa Você tem que se alimentar bem Você tem que dormir bem E aí você tem que Fortalecer os músculos, né? É o aquecer Ou desaquecer a voz Cara, e aí você começa a falar Puta, eu nunca vim imaginar Porque geralmente Você fortalece o músculo Pra você ficar Fortão Apresentável E aí As pessoas não notam Mas você está fortalecendo O músculo interno E aí o resultado vem Na hora que você solta Na hora que você fala Na hora que você vai cantar Ali na hora que você vai gesticular Porque também Você tem a questão de gesticular Forma de abrir A articulação da boca E tal São coisas que eu nunca imaginei Eu não imaginava E eu aprendi na internet Eu olhei lá Entrei E você falou Cara, que legal, né? E aí você faz E você vê a mudança E você fala Puta, técnica Então quando junta o dom Com a técnica Que loucura Cara, eu tenho que estudar Eu tenho que estudar Na verdade Eu sou bem Nem precisa, mano Os caras são autodidáticos Eles vão dominar o mundo, cara Eles vão dominar o mundo Mas, mano 18 horas e 7 minutos Meu Deus Passou muito rápido Vou, vou Tanaka, mano Eu quero O que eu tenho pra te dizer, cara? Mano, eu estou te amando, tá ligado? E é difícil eu falar isso, cara Porque ou eu amo ou odeio Ou senão vai reto, sabe? Mas o cara Eu Quando eu entrei aqui na Rádio 2016 Eu confesso pra ti Que em vez de ganhar uma bola Ou uma bicicleta O que normalmente as pessoas Ou as crianças ganham Eu ganho um rádio Um deck Tu vai lembrar disso, né? A fama era o Rádio 2 Deck Eu ganho o Rádio 1 Deck Antes da bola E antes da bicicleta E eu Eu respiro o rádio Eu respiro o rádio E eu sempre fui contra Bordão Depois que eu me formei Porque tipo Porra, mano Vai tirar minha característica Vai tirar isso Vai tirar minha personalidade Porque eu já Eu já vou numa linha Completamente contra, saca? A tudo E E E eu entrei aqui na Rádio Em 2016 E Vi o Juna falando de sucesso O pessoal falando de sucesso Sucesso E E eu Acabei adotando um bordão Porque tipo Cara, eu não desejo pra ninguém Sucesso mais, saca? Que depois que eu entendi, cara Que eu compreendi Que eu entrei no mundo Que eu confesso pra ti Que o meu primeiro LP Foi do Nevermind Foi o CD do Nirvana O CD não, né? O LP do Nirvana O LP do Nevermind Saca? E tipo Também tem essa questão Muito eclética E Eu nunca Só que eu Quando eu comecei a respirar O mundo do samba E do pagode De fato Que antes eu era só um apreciador E entrei pra dentro da Rádio Eu comecei a ver os bastidores O que que é O desejar o sucesso Vai muito de um encontro A isso que tu disse Porque eu tipo Virou um bordão Porque eu nunca Jamais desejo sucesso Quem tá na minha frente Independente do tamanho Do artista Já tive sentado aqui O dia que eu zerei minha vida Que eu tive o Marquinhos Satã Sentado aqui comigo, saca? E Hoje eu tô contigo Já tive o Tiago Mali E eu jamais vou desejar sucesso Porque pra mim Que sou pai também Sou vó Eu acho, cara E vim de comunidade Independente da situação Meu, o sucesso pra mim Que eu tenho como concepção De vida ao longo Desses 42 anos É eu sair pra rua Todo dia de cabeça erguida Sabe? Voltar pra casa Hoje em dia A gente tem que matar 10 leões por dia E voltar Dos 10 leões que tu mata Meio fica pra ti O resto é pra família Saca? Sucesso pra mim A gente conseguir saber Tu ter o teu trampo Ter o teu job Tu conseguir ser feliz Tu respirar Sabe? Tu conseguir fazer um Ajudar o próximo Saca? Tipo A gente tem uma conexão Muito foda Porque tipo Essa parada que tu falou Casa muito com o que a gente tem Aqui dentro da Rádio Novo Metrô Que eu não posso estar usando também Até porque até o dia 7 de outubro Eu não posso falar Mas a gente tem também isso Que tu falou Sabe? Um projeto social Chamado Shakur E... Cara, eu jamais vou desejar sucesso Sucesso pra mim é isso Que a gente vive hoje Sabe? Independente se as pessoas amam Se as pessoas odeiam Se as pessoas cruzam o braço E depois a gente desarma E elas, cara Sucesso É a gente estar respirando Num país Eu digo muito aqui Nossa É um país que está se reconstruindo Depois de tudo E a gente conseguir ser exemplo Da nossa forma Do nosso jeito Pro próximo O que eu vou te desejar Do fundo do meu coração Meu irmão É que Papai do céu Te abençoe hoje Sempre, cara Porque tu é muita luz Sabe? Muita prosperidade No teu trabalho Eu sempre digo uma parada Que hoje em dia Pra gente Cometer essa nossa loucura Que nem eu voltei lá atrás Falando Cara, a gente tem que ser doente Pra querer trabalhar No meio de samba Do pagode O cara tem que ser doente No Brasil Porque, porra Saca? O que eu ganho O que o cara ganha Daqui a pouco no CLT Não chega nem metade Se tu tiver com uma banda De pagode Daqui a pouco Tu tá pagando Pro dono Pagando Pra poder Tá tocando na noite Saca? Mas, cara E quem segura esse B.O. Na real É a nossa família Então, eu queria Desejar também Pra tua família Um grande abraço Agradecer eles Sabe? Agradecer ao teu pai Por ter deixado Tu vir pra esse nosso mundo Esse mundo louco Que a gente Eu sempre digo Que o mundo do samba Do pagode Eu larguei O samba e o pagode A noite Porque eu tenho uma filha De seis anos E ela que manda em mim Saca? Mas, é um mundo Onde Ele é mais Ele é Noventa É Oitenta por cento ilusão E vinte por cento Entretenimento e diversão Tu me entende Saca? Sim, sim É E eu te agradecer, cara Porque tu passasse A mensagem nos pagodes Sabe? E tipo Ter fé Independente Se era uma pedra Seja lá no microfone No violão do Tanaka No pandeiro do Tanaka Meu, tu já tava fazendo Bem na nada Então, o samba e o pagode Te agradeço, Tanaka E espero que seja Eu não sei, cara Não sei o que tu pensou Quando tu tava lá Eu sempre gosto de dizer isso Porque eu trabalho Com uma parada Chamada Só vai achar isso Os mais novos, né Só vão achar Se forem lá no dicionário Porque é uma palavra Que tá muito em desuso No mundo Chamada empatia Só acho que lá no Aurélio Ou nos livros De Machado de Assis Porque não se usa hoje em dia Mas eu sempre costumo dizer isso, cara Porque eu sei que Provavelmente Quando tu saiu de casa Tu deve ter jogado Muita coisa pro universo Então tudo isso Que tu jogou pro universo Pra Deus Tomara que isso Tomara que aquilo Tomara que aquilo outro Mano Amém Que Deus abençoe E que tu possa Receber em dobro Tudo aquilo que tu jogou Porque tu é um ser de luz Que merece ser ouvido Por muita gente ainda Não o pagodinho moderno Não o pagodinho raiz Do bonito Do bate na cabeça E gira E faz coreografia E das músicas E não sei o que Ou do pagode de narguilha Hoje em dia Que eu costumo dizer Que pra mim Parece uma festa minha De umbanda Porque é um fumacê Eu passo e começo Me girar ali Pra poder pegar um axé Não, cara Mas pra te passar A tua mensagem Adiante E tu pode ter certeza Que nem eu acho Que eu falei Eu não sei se eu falei Pra ti no áudio ali Que eu mandei pra ti Porque eu sou muito Pra te entender Cara, eu sou mais transparente Com copo de cachaça Mas tu ganhou Um grande fã Não tão somente Do artista Quanto da pessoa Tanaka Porque eu falei Eu precisava te entender Eu não consegui te entender Porque nas redes sociais Tu vem numa parada Que tipo Não é de artista E eu falei Meu, qual a mensagem desse cara Eu preciso sentar com ele Pra conversar E hoje tu me entregou Tudo que eu queria, cara Obrigado E eu tenho maior honra De te ter hoje Aqui no estúdio Eu que agradeço De verdade Quando eu olhei Eu falei Cara Esse cara que vai me entrevistar Puta Eu já tive a conexão Naquela mensagem Eu falei Puta, vai ser top Não tem como ser ruim Então Eu vim Cara Tranquilo Leve Eu falei Puta, vai ser uma coisa Uma vibe legal E foi o que tá acontecendo aqui também Já sou seu fã Desde aquele dia da mensagem Artistas são vocês São veículos de transporte Tinha feijão É meu parceiro Meu irmão Não, fã não Meu irmão Sou teu fã De verdade Você transmite essa energia Pra galera também Que não é somente Um músico Você tá aqui Você tá dando a palavra Você vai fazer uma programação Talvez você vai Ler Entender O que a pessoa Tá pedindo ali E vai transmitir também Em forma de canção E na sua palavra Então, cara Sou fã Porque você realmente Tem essa conexão Com a galera também Tá maluco, cara E te agradecer de verdade Cara, eu sempre costumo dizer isso A pessoa que traz a música Eu, graças a Deus Graças a Deus Eu não sou músico Mas eu sou pai O cara que traz a música Pra dentro da programação Da Rádio Novo Metrô Que inclusive ajuda A alimentar os meus filhos Já começa por aí Job pelo job Mas eu tenho uma parada Que tipo, porra, mano É uma música Que eu tenho que cuidar Então E eu sempre falo Pra todos os artistas Quando eu entrevisto Primeiramente Eu sempre peço desculpa Porque os caras chegam aqui E querem ser entrevistados Pelo Juninho, né E aí vê um negão Magricelo Comprido Com uma cara de fome Sempre, né, cara Já peço desculpa Mas, cara É com muita honra Que a gente sempre recebe As músicas aqui Eu queria te dizer isso, cara As músicas de vocês Eu levo pra casa Eu ouço Eu escancaro lá Pros meus vizinhos Minha família Ouve Então Espero que não demore Muito pra eu te ver Eu sei Que acontece isso Em todo o Brasil Que é uma parada escrota, né Que de vez em quando A gente tem que sair Da nossa zona de conforto E ir pra outro estado Pra ganhar um pouco Mais de reconhecimento E é escroto Mas eu E vai acontecer Mas eu espero Que aconteça Com muito mais Pra ti Que ataque a tua labirintite Que tu consiga tocar Em tudo quanto é Meu, mas eu Não quero saber Mas essa mensagem Tua tem que ser passada, viu E que não demore muito Pra voltar aqui Pros Porto Alegre Porque aqui É o teu porto seguro Também, irmão Agora com a Samanta aí Eu quero ver ela Vender meus shows agora Agora ela que lute Ela que lute, cara Ela que lute, né E como é que faz Pra encontrar Tanaka nas redes sociais Instagram Tanaka do Cavaco Tanaka com o que? Com C? Com K Tanaka com K Do Cavaco Beleza Vocês vão me encontrar lá No Facebook também Mesma coisa No Youtube tá Tanaka Samba Tanaka Samba E aí o nome da música É Tenha Fé Quem quiser escutar Estão em todas Todas as plataformas digitais Então procura lá Tenha Fé Tanaka Vai aparecer pra vocês No Spotify No Deezer TikTok TikTok tem também Brasino Brasino não Brasino não Brasino não Ainda não Ou não Brasino não Continua Enfim Mas todas as plataformas Praticamente aí Amazon Cara Todas Todas Estão todas lá Minha música tá lá E se Deus quiser As outras também estarão E aí pra contratar aqui O pessoal aqui Pode chamar Qual é o telefone Tem como deixar aqui Pra mim Pra pessoal Ou vai diretamente Ela vai estar com tua Rede social agora Pode chamar o pessoal Aqui de Porto Alegre Alô contratantes Alô Alex da Banca Que tá aí ligado com a gente Entrou agora aqui na live Aqui da Rádio 9 Metrô Quer contratar o Tanaka Já chama Tanaka Com K Do Cavaco Pra levar O pagode desse cara aqui Pra todos os lugares Aqui de Porto Alegre Que dependendo Ele volta pra Pra São Paulo Só no final do ano Que só o ano que vem Que eu não sei se eu não vou deixar ele guardado aqui Conosco aqui Vamos terminar daqui com música Tanaka Vambora Simbora Tudo contigo meu irmão O que tu quiser cantar Eu quero cantar Cinco patinhos Foram passear no ritmo de samba Ou de bossa É por conta Tu que manda Eu acho que tem um grupo Que Tá Tá na nossa média de idade Pelo menos pra mim Foi Foi um dos grupos Que marcou muito A minha adolescência A nossa adolescência Tenho certeza disso É uma música que não estourou na rádio Mas O CD Farol das Estrelas Que é do Soweto Ah Tu quer fazer mais grado Pro Junior Tá Junior Alô J.R Desce aqui por favor Não é pra mim essa mensagem Não é pra mim Não é pros meus ouvintes A gente já entendeu tudo Eu gosto muito dessa música É uma música que Que transmite uma mensagem legal também Aham Antes de mais nada aqui Mandar um abraço Só pra dar um tempinho Pra ele descer Ah só pra Do Samba Clã Que tá aqui Alô Digo Temos um japa aqui Que é Fantástico Todos os lados B Do samba É com ele aqui Então já pega ele pelo braço E leva ele pra todos os pagodes Aqui junto com A nossa produtora Que tá aqui Samantinha Agora sim Tu pode continuar Com Farol das Estrelas Agora posso continuar É isso Então vambora Vamos lá Não Jamais pensei Te encontrar Faz tanto tempo sim Mas aí está De frente para mim Não 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 apronta coração Não é justo um sentimento Despertarem outra vez e aderem chama Chama Quantas noites eu passei Num portão de madrugada Pra depois levar a dor pra nossa cama Cama Meu amor é tão bonito Vem mais perto Vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você De você De você De você É isso aí Sou etinho né Caramba mano O homem foi no coqueiro e voltou rapidão Cara Que loucura Tá Naca aqui com a gente no estúdio da Rádio Novo Metrô Natanzinho Alô Samanta Tigrinho aqui Mandando um grande beijo pra todo mundo que tá ligado com a gente na programação da Rádio Nova Metrô, essa foi a entrevista que vocês vão conferir daqui a pouco no Instagram da Rádio Nova, no Youtube da Rádio Nova Metrô Grande Tanaka do Cavaco, já sigam e novamente passando a agenda por enquanto onde vocês encontram o Tanaka que está aqui em Porto Alegre passando pra vocês aqui que ele está junto com a O Produções hoje no escritório, escritório Lounge lá no Moinhos, Samba Moinhos DB Pub, escritório Samba Moinhos, é isso? Ou é duas casas? Samba Moinhos é o nome do evento Samba Moinhos é o nome do evento lá no escritório Lounge, depois no DB Pub e amanhã Pagode da Boleiros lá em Canoas, agenda aberta juntamente com a Samanta mandando um grande beijo pra todo mundo que está ligado com a gente na programação e nós retornamos aqui ao vivo na segunda-feira, lembrando que segunda-feira tem Zezé Maravilha pela parte da manhã e eu estarei pelo turno da tarde, um bom final de semana pra todo mundo, gostaria de agradecer a companhia de todos, deixa eu terminar que essa live aqui, deixa eu mandar, manda um abraço aí pros micro, pras câmeras aí um abraço a todos aí, muito obrigado pelo carinho, adiciona a gente lá que a gente vai bater um papo e compareçam no Pagode hoje também que eu vou estar rodando por aí, beleza? Bora lá! Agora estou, agora Tanaka, eu voltei só pra minha zona de conforto, que eu confesso pra ti que eu sou raiz, eu sou velho, eu gosto de ficar só no site, no aplicativo rádio SNES, onde está só minha voz, cara? Mandando um grande beijo pra todo mundo, obrigado, viu, pessoal que acompanhou aí a programação desde cedo aqui, eu só tô uma aguada aqui com o Júlio, que o Júlio só manda a mensagem pro Zezé Maravilha e pro Evandro, da R. Digo, eu sou ciumento com meus ouvintes e pro Zezé Maravilha que mandou bom dia pro Zezé, o Zezé nem te respondeu, viu, Evandro? Viu? Agora pega aí, distraído Mas gostaria de agradecer o pessoal que esteve junto com a gente aí, nós nos encontramos pelas redes sociais e pela rua porque se for procurar nas redes do JR e da Minha, vocês vão saber onde nós estaremos nesse final de semana Bom final de semana pra todo mundo, fiquem todos com Deus Tô partindo! Já acessou o site da Nova Metrô? Então corre lá RádioNovaMetro.com.br Lá você curte a nossa programação ao vivo, fica por dentro de todas as notícias do samba e ainda, manda o seu alô especial Acesse RádioNovaMetro.com.br 051 Personalizados Tudo o que você procura em brindes como copo, caneca, taças, bolsas para gelo, garrafas, camisetas e muito mais Mande a sua arte e receba o orçamento gratuito WhatsApp 519-99670-0051 Lembrando que todo material pode ser personalizado ou sem personalização Instagram, arroba 051 Personalizados também tem loja física Ali na rua José Ferreira Jardim 560 no bairro Sarandim Super Pro Tapetes Solução completa em pisos e tapetes E aí 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 E aí